Mais um jornalista foi assassinado ontem em Maricá, na região metropolitana do Rio. É o segundo caso na cidade em menos de um mês. Uma câmera gravou a ação criminosa. Romário da Silva Barros, de 31 anos, está de bermuda. O assassino sai do carro estacionado logo atrás, abre a porta do veículo do jornalista e faz os disparos. O automóvel dos criminosos deixa o local em marcha ré. Romário trabalhava no portal de notícias Lei Seca Maricá. Na página do noticiário, amigos lamentaram a perda e desejaram força à família. Tanto a prefeitura de Maricá quanto o sindicato dos jornalistas emitiram nota de pesar, dizendo ser inaceitável mais uma morte de um profissional de imprensa. No dia 25 de maio, Robson Diorno, proprietário do jornal Maricá, também foi morto a tiros na porta de casa. Assim como Romário, Robson noticiava acontecimentos políticos na região.